Música 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 Vamos alcançar! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Eu sou cordão de ouro, Gapoeira de valor! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Eu sou cordão de ouro, Gapoeira de canal! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Chega galera! Vamos alcançar! Vamos alcançar! Chega galera! 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 O que elas quen parem , Chega galera! Cheganezоз. Chega galera! Música Vamos lá de alto, 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 vamos lá de Vamos batirar de Natal Vamos batirar de Natal Vamos batirar de Natal Vamos batirar de Natal Eu já dou a capoeira Cantor e rejeição Vamos batirar de Natal Vamos batirar o meu irmão 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 Eu sou cordão de ouro Capoeira de Natal Vamos batirar o meu irmão Vamos batirar o meu irmão Eu sou cordão de ouro Vamos batirar o meu irmão 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 Ô, lê, lê, ô, na, lá Quem joga capoeira fica de pé, na, ó Ô, lê, 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 lê Vai sucesso? Vamos ver aqui Joga capoeira fica de pé, na, ó Ô, lê, lê, ô, na, lá Quem joga capoeira fica de pé, na, ó Ô, lê, 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 lê Olha lá a casa Ó, lê, 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 lê Dá pra ser a vida Ô, lê, 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 lê O meu artigo, em mim Ô, lê, 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 lê Ô, lê, lê, lê Vamos ver aqui Joga capoeira fica de pé, na, ó Eu sou o armedu Eu, capoeira de valor, eu sou portão de ouro, e eu meço nesse olhê, 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 olhê. Quem joga capoeira fica de perna, olhê, 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 olhê Música 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 Música